Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. As leis de cotas, elas são muito importantes porque dá a oportunidade dos jovens da periferia e que são pretos em sua grande maioria, ingressar na universidade que é pública e que é de qualidade. Eu sei que a lei de cotas, ela pode contribuir para que muito mais jovens como eu, que vêm da periferia, que saíram de espaços que muitas vezes a gente tem pouquíssimas oportunidades e ingressar na universidade. Porque para a gente, quando a gente está na escola, muitas vezes a gente nem sabe que a universidade pode ser uma possibilidade. A sociedade, quando está insensível, deixa muitas vítimas. São negros, brancos pobres, indígenas, quilombolas. Nós temos um Brasil antes das cotas e temos um Brasil depois das cotas. Então, essa é uma conquista que ajuda o país, que fortalece a democracia, que permite que o Estado de Direito se manifeste e que, sobretudo, permite que os brasileiros, de forma igualitária, disputem os espaços de prestígio do nosso país. A lei de cotas, ela prevê uma revisão nesse ano de 2022. Pode ser para melhorar, para piorar, até para extinguir. Tem projetos lá, que o senhor sabe, que visam acabar com o que a gente chama de cota racial, que é, dentro da cota para alunos de escola pública, uma prioridade para jovens negros, negras e quilombolas. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é possível abandonar essa política que deu certo até agora? Olha, isso é uma doença chamada de eurocentrismo. Houve cota para europeus pobres que vieram para o Brasil. E, ao chegar no Brasil, receberam terra, receberam casais de animais, receberam salário para se instalar e se confirmar e se afirmar. Nosso povo afro-brasileiro chegou como escravizado, humilhado, quebrado. E, quando a gente conquistou o processo de libertação, a partir dos grandes abolicionistas, quando conquistamos a libertação, não veio junto o que ganharam os europeus. Portanto, é muito estranho que é possível cota e ação afirmativa para quem é branco e não é possível cota e ação afirmativa para quem é afro-brasileiro. Então, é isso que nós temos na luta para a gente avançar, Freire. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer da sua importância para esse movimento, o seu trabalho que o senhor tem feito e dizer que nós estamos juntos. A gente tem dito, ao longo do nosso trabalho, que a educação salva vidas, porque permitiram que os jovens tivessem a capacidade de recuperar o sonho e a esperança de transformar suas realidades. Nesse momento que se coloca o risco de perder essa grande conquista da sociedade brasileira, a importância dessa intervenção do projeto de lei é extraordinária. É quase que uma intervenção que vai permitir que se continue salvando vidas. A lei de cotas é extremamente importante e relevante para que a gente combata as desigualdades e combata principalmente o racismo estrutural, institucional, que existe e que atinge principalmente a juventude que é mais pobre e tem pouquíssimo acesso a essa oportunidade de estar se formando, de estar entrando no espaço de universidades. É isso aí. Olha, para quem não sabe, a lei de cotas prevê que 50% das vagas nas universidades federais e nos institutos federais sejam destinadas a jovens que estudaram em escolas públicas. Cada estudante hoje desse país tem a responsabilidade de defender a lei de cotas. Nós vamos resistir, nós vamos colocar a nossa juventude preta, pobre e periférica para ocupar todos os espaços e também os espaços de poder a partir da lei de cotas e a partir da nossa formação dentro de cada universidade desse país. Quantos jovens negros e negras já se formaram aqui na universidade? Olha, ao longo desses 18 anos foram quase 5 mil jovens negros que se formaram e com uma alegria e uma satisfação incontida. 30% deles já efetivados no mercado de trabalho. Quando a gente vê cada vez mais dos nossos, podendo se formar, sendo médicos, engenheiros, a gente consegue ver que um futuro melhor é possível para nós e sendo um futuro melhor para nós, com certeza também um futuro para a nossa família. Você sabe que essa luta que se faz através da lei das cotas, essa luta que se faz através do combate ao racismo é uma luta imemorial e muitos atores se juntaram para torná-la mais fortalecida e mais robusta. E a Zumbi dos Palmares é parte dessa luta e é uma ferramenta importante dela. E quando precisou colocar de pé a Universidade de Zumbi dos Palmares, nós fomos bater na porta de muitos amigos, de muitos aliados. E a primeira das portas foi na porta do Zaratini para pedir o apoio, para pedir a colaboração, a contribuição, para pedir para que eles se juntassem ao exército dos bons. Então nós precisamos de mais Zaratini para ter mais Zumbi dos Palmares, para ter mais ações afirmativas, mais cotas, mais justiça, mais igualdade e mais oportunidade para todos. Legal, Zé. Obrigado.